Olá, YouTube! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é o novo neste canal, neste canal nós falamos sobre livros, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. Se esses tópicos te interessam, subscreva nesse canal. Já vai adiante e deixa o like para ajudar esse canal a crescer e deixe seu comentário aqui. E para você que é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Hoje eu venho falar aqui sobre o livro da Colin Hoover. Eu fiz um vídeo a recomendar livros de romance e no vídeo havia muitos livros da Colin Hoover e eu recebi uma recomendação do livro da Colin Hoover e este é o livro que eu venho aqui hoje falar sobre. O livro este é Guilaila da Colin Hoover e eu recebi como recomendação e eu venho hoje aqui falar em torno desse livro. Eu li este livro em um dia porque eu estava mesmo interessada em saber o que ia acontecer no próximo capítulo, no próximo capítulo, no próximo capítulo, no próximo capítulo e quando me vi eu já estava mesmo a terminar este livro. E eu tenho que dizer que este livro não é um dos meus favoritos. Até por acaso, eu acho que este livro está em um dos menos... Acho que até agora, os livros que eu já li da Colin Hoover, este é o pior na minha opinião. Não que ele seja 100% um mau livro, mas para mim este é o pior. É considerado um romance, mas eu não sei se isso aqui eu posso considerar um romance. Eu conto a história da Laila, que conhece o Leeds e eles se conhecem aí no casamento da irmã da Laila, onde o Leeds está a tocar numa banda, eles se conhecem em Amor à Primeira Vista. É Amor à Primeira Vista, eles logo já vão, entram num relacionamento, já moram juntos e tudo mais. Mas até que um incidente acontece no livro, que acontece algo para os dois, eu não vou explicar o que aconteceu porque não quero deixar spoilers. E o que aconteceu causa com que a Laila perca a memória e passe por um trauma, onde a Laila começa a se comportar de forma diferente, ou seja, a Laila já não é aquela pessoa pela qual o Leeds se apaixonou. E ele quer voltar a reviver o amor, ou quer fazer com que a Laila volte a ser aquela pessoa. Então, ele marca para eles poderem voltar no local onde eles se conheceram, onde eles se apaixonaram, que foi numa guest house onde aconteceu o casamento da irmã da Laila. E é ali onde as coisas começam a acontecer neste local ou nesta casa. Esse é um livro com atividade paranormal. Esse é um livro com atividade paranormal, então, envolve espíritos fantásticos, posso assim dizer. Mas, eu tenho que dizer que esse livro foi um grande desapontamento. Número 1, para mim, se vai fazer algo paranormal, então tem que ser mais interessante do que é retratado nesse livro. Quando a história toda começou, todo o suspense de fantasmas e tudo mais, eu estava esperando ser algo mais dramático do que foi. Eu vi aí o espelho a partir a Laila, a partir o espelho. E eu estava mesmo entusiasmada para ser algo, nem dizer, assustador. Ou o espírito mais assustador. Mas o espírito era do bom, era um espírito de boa, não era um espírito de mal. Então, depois a história toda, de como tudo aconteceu, depois a história do espírito e de quem, não me convenceu o plot, o plot twist não me convenceu. E depois, o que eu também não concordei nesse livro, é a forma como o Litz tratou a Laila todo o livro. Ele tomava decisões que ele sabia que era errado, mas ao mesmo tempo, ele tentava justificar as decisões dele, mas nós como leitores conseguimos ver que o que ele está a fazer é errado. E no final, quando todo o plot é revelado, fez-nos parecer que nós devíamos concordar com todas as decisões que ele tomou ao nível do livro, enquanto todas as decisões que ele tomou eram decisões erradas, independentemente de qual seria o final. O fim não justifica os meios, até porque nós não sabíamos que o final ia acontecer como aconteceu. Então, o que faz-me virar o olho aqui sobre o Litz, e o Litz é um dos piores personagens que eu já li no livro. Não porque ele é um pior personagem, existem personagens piores, mas eu mesmo, todo esse livro, eu estava com raiva do Litz, não concordei em nenhum momento, e também com raiva do espírito por permitir com que aquilo acontecesse. Tem uma parte que o espírito possuía o corpo da Laila, então, para poder, seja comer ou fazer atividade, ou mesmo para interagir com o Litz. E eu me perguntava, por que o espírito nunca entrava no corpo, ou não possuía o Litz, só queria possuir a Laila? Então, é claro, né, no final isso é explicado, por que ela nunca possui o corpo do Litz, mas sim da Laila. Mas também sou o fato de a Laila não estar consciente do que está a acontecer, estar a ser usada e tudo mais, apesar de nós descobrirmos no final, não me convenceu. Então, esse livro aqui eu lia um dia, porque eu estava curiosa para saber onde a história ia, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover. É muito fácil de perceber a escrita dela, e eu gosto da forma como o livro fluir, te deixa engajado na história e você continua, continua, continua. Mas, ao mesmo tempo, esse não foi o melhor livro que eu li, porque eu não gostei do plot, e eu não gosto de livros de romance que logo é amor à primeira vista, daqui para aqui já estão apaixonados, daqui para aqui já estão vivendo juntos, daqui para aqui já é... Então, eu não gosto desse tipo de romance, eu prefiro aquele slow burn, aquele romance que começa devagar, vai desenvolvendo tudo no seu tempo. Apesar de muitos livros da Colleen Hoover ser assim, logo romance à primeira vista, logo já é amor, logo já é fogo. Mas, esse livro eu não concordei, não gostei. Acredito que muita gente goste desse livro, é o melhor dele, então se você gosta, a mim não é o meu favorito, na verdade é um dos menos favoritos, é o menos favorito, para mim é o pior livro da Colleen Hoover que eu já li até agora. Mas, a Colleen Hoover está a se redimir no livro que eu estou a ler agora, que é Heart and Bones, é um livro muito top, eu estou a ler, já estou quase mesmo no final, e eu tenho a certeza que vou fazer um outro vídeo a falar sobre aquele livro. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário, partilhe com mais pessoas, e deixe nos comentários o que você achou desse livro, Laila da Colleen Hoover, até o próximo vídeo. Namastê.